Eu quero um povo bonito, faz a administração do prefeito Edio, uma entortada, entorta, suia Zanoni! Edio Gustavo Machado, suia no milagreão, suia no milagreão, eu quero uma entortada, suia, pra esse povo trabalhador de Horizânia, entorta, suia, entorta, suia Zanoni! Na frente! Ó, essa aqui tá pra trás de tudo! Aí! Ele é maluco! O que é isso? O que é isso?